Tá, eu assim, ó, quando eu vou fazer esses vasinhos minis, eu já pinto vários, ó, eu pinto um monte de vasinhos, eu não vou fazer todos aqui com vocês, mas eu já deixo pronto, inclusive montado com florzinha, com verdinho, com várias opções, porque daí quando você faz um trabalho, você já tem ele pronto. Aqui saltou um betume, então agora eu vou fazer a sombra, antes de começar a sombra propriamente dita, eu vou fazer uma sombrinha seca, troca o papelzinho, né, Benítez, que quer saber depois o valor da carta, eu vou te passar pra ela, a carta diz que volta logo. É. Ó, só vou dar uma sujadinha aqui, na borda. Esse aí também soltou. Não faz mal, porque é rústico. Eu uso muito essa palavra aqui no ateliê, é faz de conta. Faz de conta que ele tava num galpão e que alguém... Está tudo bem. É, não aparece. Eu fiz bem em cima e aqui embaixo dessa partezinha volteadinha, eu fiz aqui o... A primeira sombra com o borticeiro. Aqui. Eu me animo, nós vamos até meia-noite aqui hoje. Só vou fazer dois de momento. Faz toda essa primeira parte. Tá vendo que eu perguntei a cor que eu usou pra pintar os vasinhos. Cerâmico. Eu já tentei outras cores, dá pra usar, mas esse é o que eu acho que fica mais original. De vasinho, assim, fica uma graça. Dá pra trabalhar bem a sombra, né? É. Os bordinhos. Ó, é aqui, ó. Nessa parte de baixo aqui da voltinha. E bem embaixo. É só uma sujadinha. Agora eu vou secar. A Loli vai sombrando o doce, já viu? Uhum. Tá. Agora vamos fazer a sombra propriamente dita. Água limpa. Água limpa. Ó, eu vou botar um pouquinho mais pra cá. Lava bem o pincel. Tira o excesso no papel. Põe a pontinha na tinta. Espalha, espalha. Esse pincel é o chanfrado. Eu uso esse aqui, o número 14. Eu uso esse é 14 ou 16. Ó, não suja todo o pincel. É um pouquinho menos que a metade. E você vem aqui. Espalha, espalha. Encosta. E daí você põe ali onde você quer fazer a sombra. Na pontinha. Esse, como é bem na pontinha, na borda, você tem que cuidar pra ponta do pincel não sair pra fora da borda. Porque a tinta está ali. E daí se você faz assim, ó. Pra fora já não pega. Tem que pegar bem ali na pontinha. Passo toda a voltinha. Essa sombra eu tô fazendo com o Burst Cian. Que é um tom mais forte que o Cerano. Posso recarregar aqui, quando você sente que tem água ainda. Agora aqui. Na parte de baixo da voltinha do vaso. Pega a pontinha, espalha. Quando você for espalhar aqui. Você tem que cuidar pra não subir com o pincel. Porque daí suja todo ele. E daí em vez de ficar uma sombra, fica uma faixa. E daí fica feio. Ó como já vai dando vida pro vazio. Agora eu vou fazer aqui na parte de baixo. Já fica uma gracinha assim. E aí Obrigado.